Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Campinhos, jornalista formada, consultora de negócios e tenho 12 anos de experiência em comunicação. Sou produtora, editora de texto, de vídeo, repórter e apresentadora. Agora eu te convido a conhecer o meu trabalho. A gente vai até a redação do Portal G1 Itapetininga para falar com a Paola Patriarca, que já está toda agasalhada me esperando, né Paola? Muito boa tarde para você, o que você traz de informação nesse feriado para o pessoal de casa. Para muitas pessoas, eles são membros da família, né Paola? Paola, agora a gente está falando aqui de movimento nas rodovias, movimento nas estradas. A gente sabe que o G1 também traz informações para os interraltas. Inflação, uma palavra que nem todo mundo entende, mas que só de ouvir falar parece que já pesa no nosso bolso, né? É difícil encontrar uma mulher que saia de casa nem que seja apenas com um batonzinho. Às vezes até surge aquela dúvida, com qual será que eu vou, hein? Ele é tão queridinho que é o primeiro item na lista dos cosméticos mais vendidos. A gente já mostrou a situação várias vezes, né? Parece até que a gente vai mostrando daqui a pouquinho imagens repetidas. Oi gente, tudo bem? Tem feito frio, não? Então, principalmente no comecinho do dia, no fim da noite, faz bastante frio e a gente acaba usando mais energia elétrica em casa. Como fazer para ter conforto, ter aquecimento sem exagerar no consumo? É justamente isso que a gente vai saber agora com o Eduardo Zornoff, que é da concessionária de energia aqui de Tatuí. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, e você? Tudo bom, o Eduardo vai dar dicas valiosas para a gente, dicas essas que valem para a sua casa. Mas eu estou na casa do Walter, é ele que vai nos ajudar nessa missão, né Walter? Sim, verdade. Ontem, os vereadores de Itapetininga votaram diversos requerimentos. Entre eles, o que pede a criação do núcleo especial criminal, o NECRIM. Um espaço destinado para solucionar conflitos nas infrações de acidentes de trânsito e de menor gravidade. Adotar um animal é um ato de amor. Tirar um cão ou um gato das ruas ou de um abrigo e levar para casa é permitir que ele tenha uma vida digna e mais duradoura. Em casa, ele está seguro e com certeza mais confortável. Vir a um abrigo e escolher um amiguinho ou então deixar que ele te escolha é se permitir amar e, claro, receber muito amor em troca. O hino é como se fosse uma música para adoração. Pode ser uma divindade para um país, estado e até município. E tem time de futebol que tem o seu próprio hino. Quem é apaixonado por cavalos, geralmente não está sozinho. O amor por esses animais vai além e acaba envolvendo famílias inteiras, amigos. Tem gente que, com a ajuda dos equinos, conseguiu superar até um grave acidente. Vamos ver? Dóceis, bonitos e rápidos. Este é o quarto de milha. Eu também desenvolvo projetos na área comercial. Elaboro vídeos promocionais e institucionais para empresas que querem divulgar ou reforçar de forma eficiente e com qualidade uma marca ou um produto. Olá, o Dia das Crianças está chegando. E você? Já escolheu um presente? Que tal vir se encantar na Castelo Kids, um paraíso de príncipes e princesas? Sabe o sabor que você já conhece do Mistura Matarazzo? Agora é possível degustar também na hora do almoço. Pratos exclusivos, super saborosos, completos e saudáveis. Um importante ponto turístico de bofete são as três pedras. Juntas, elas formam os pés do gigante adormecido. Uma referência natural para toda a região. Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de mais uma receita super simples e saborosa aqui no meu canal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Até quem nunca fez, consegue fazer. Faz que é um sucesso só. Falou para a gente passar na maçãzinha. A gente fez aquele contorno mais escuro, assim, né? E agora o blush é para encaixar... Movimentinho circular, bem... Beijo, gente! Eu também atuo como assessora de imprensa, roteirista, locutora e modelo. Muito obrigada por conhecer o meu trabalho. E aí Tchau, tchau.